Oh, tem aí este povo que veio participar Ele é só pedro e eu tenho outro patroelho do lugar Oh, dia, 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 dia A cor e tal é sozinho Eu a falta de todo mundo Pareço de um cantequinho A cor e tal é forte A cor e tal é rei A cor e tal é sozinho A cor e tal é sozinho A cor e tal é sozinho Que eu quero aqui na missa Assistir esta oração Ele é só peça A sombra e tal é outra Para a nossa cor e tal é rei Ele é só peça Mas change o que eu tenho Com a cor e tal é rei Ele é só peça E eu tenho outro A cor e tal é sozinho Outra coisa E eu tenho outro E eu tenho outro Com a cor e tal é sozinho Música